Música O seminário estadual do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar foi realizado no auditório do escritório central da Emater em Porto Alegre. O evento contou com a presença do governador do estado, José Ivo Sertori, além de outras autoridades estaduais. Foram apresentadas as metas, execução e resultados do programa. Nós estamos chegando na reta final do ano, com praticamente mais de 60% das metas já alcançadas. E como nós estamos fechando também o primeiro ano do programa naquelas famílias, é possível já obter bons resultados, principalmente nas atividades, nas propriedades, com produção de leite e olirículos e algumas frutas. A família Binda, de Fagundes Varela, é um exemplo de quem aderiu ao programa com sucesso na produção de leite. Eles aumentaram a produção anual de 97 mil litros de leite para 107 mil litros ao ano, baixando o custo de produção de 95 centavos por litro para 63 centavos. No início a gente não estava acreditando muito, né? O meu marido também ficou meio assim, ele não queria muito aceitar. E depois nós começamos aos poucos e já nos dois, em uma semana já deu para ver os resultados, né? E a gente se sente muito feliz, porque é uma coisa que a gente trabalha, que a gente gosta de trabalhar e está dando resultados agora, também com o preço do leite que abaixou. A gente está conseguindo um bom lucro, né? A gente achava que antes a gente tinha lucro também, mas a gente não botava nas contas, né? E agora que a gente botou nas contas e tudo, a gente está muito feliz com esse programa. Ele veio, meu Deus, para nós foi uma benção esse programa, né? Que deu muito resultado e o trabalho, claro, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer, tu tem que não, mas é muito bom. Tiago, com esses números todos que a gente viu aí, com esse resultado que vocês estão obtendo com esse programa, dá para ver que está valendo a pena mesmo. É bom, mas eu quero mais, eu quero, como eu falei, eu quero chegar a uns 25, 30 centavos de custo. Hoje a gente saiu com 97, estamos com 63, eu quero abaixar mais, quero pegar, quero ser que nem os uruguaios, diz outro, né? Quero chegar a um patamar que nem o deles e provar que dá para fazer leite sem ter muito custo, né? E hoje o custo do leite é muito caro, se tu não põe na ponta da caneta o que tu está dando para as vacas. E outra, é que nem um amigo meu da Embrapa, ele me disse, a gente tem que parar de servir as vacas, as vacas tem que ir à procura da sua própria comida, né? Por isso que então a gente entrou nesse projeto com leite de pastagem e está dando certo. Espero que continue dando mais resultado, acho que daqui a um ano e meio a gente vai dobrar os valores que foram propostos aí hoje, pelo que a gente está vendo, acho que é isso daí. No primeiro ano de execução do programa foram sensibilizadas 11.087 famílias. Dessas, 5.039 aderiram ao programa com a realização de diagnóstico socioambiental e econômico, além de um plano de gestão para cada estabelecimento. O trabalho de gestão sustentável é um trabalho que iniciou um ano, um ano e quatro meses e que tem resultados práticos na ponta, quando se pensa em desenvolvimento de gestão, pensa em transformar. E aqui o depoimento das famílias, a orientação técnica demonstrou isso, que é uma análise, um diagnóstico, uma avaliação do que se faz na propriedade, o ajuste foi feito, foi feita alguma reconversão de atividade e isso gerou resultado. Isso demonstrou um ganho de produtividade, quando se pensa em ganho de produtividade, melhoria na gestão, nos controles, significou melhoria na renda. E isso contribui muito para a manutenção e a questão da sucessão familiar no campo. Então, um trabalho integrado, um programa de governo do Estado, em matéria executora, mas que precisa estar integrado com as prefeituras, com os agricultores familiares, lá com os sindicatos, com as cooperativas. E o agricultor querer. Quem ganha com isso é o agricultor, quem ganha com isso é o município, quem ganha com isso é o Estado e é o país, porque continua produzindo da melhor forma, com renda e com menos penosidade, usando a inovação e a tecnologia que está disponível. Claro que vai exigir investimento, análise de resultado, e isso é uma terra que sabe fazer muito bem e está fazendo isso lá na ponta.